Opa, aí galera, beleza? Então, hoje na minha jornada 365, eu vou falar, obviamente, do porquê existe uma jornada, porquê a minha jornada existe. Bom, um dos porquês essa jornada 365 existe, não só pelo fato de que eu falei abertamente, publicamente, que a Mabel e a Hayane me inspiraram pra fazer isso, pra poder compartilhar os meus pensamentos, compartilhar ensinamentos que eu andei adquirindo, de entrevistas, de pessoas que eu andei convivendo, e conversando pra caramba, e muito, mas também é uma forma de a gente se redescobrir, ou se descobrir melhor, quem é você de verdade? As jornadas, como dizem nos contos dos heróis, como por exemplo, a jornada do herói em Christopher Vogler, e tem muito disso, não é só simplesmente você criar uma missão pra você, ou lhe aparecer uma missão de acordo com um mentor, e é muito mais que isso, enfrentar uma sombra, ou salvar uma princesa, ou um sublime, um ser sublime, mas sim, a se redescobrir cada vez mais, a se conhecer mais como pessoa. eu andei me descobrindo muito, e vi que realmente, a área de teatro, pra mim é melhor. é claro que, tem outras áreas correlatas, que eu tenho a faca e o queijo na mão, vamos ser sinceros né, eu sou produtor musical, sou sonoplasta e sou compositor, certo? eu tenho a faca e a coxa na mão, independente ou não, eu estou dando, eu posso ofertar pra todas essas áreas, e mais também futuramente, pra tradição e dublagem, e mais também, possivelmente, se precisar, serviço de TCC, que eu também faço, eu não nego trabalho, é o contrário, eu quero trabalho, eu quero que me passem trabalhos pra fazer, é claro, eu não vou deixar de fazer meu canal, não vou deixar de fazer as coisas, eu tenho que dividir meu tempo, que é a coisa mais difícil, mais, não, difícil não, mais desafiador, pra fazer, que é dividir seu tempo, administrar seu tempo, mas uma jornada é essa, quando a gente se redescobre, e se ressignifica, a gente acaba passando por muitas questões que, a gente acaba se vendo na verdade, como que a gente é de verdade, e claro, pode acontecer imprevistos, pode acontecer muita coisa, que pode mudar os rumos dessa jornada, por isso que eu falo, a jornada não tem uma linha certa, como dizem, Deus escreve certo em linhas tortas, ou seja, tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, vai se passar por muitas coisas, por escolhas difíceis, escolhas certas, escolhas erradas, por tudo que nós decidimos, e é isso que nos define quem somos nós de verdade, o que define, não é nosso caráter, não define nosso jeito de ser, o que define mesmo são as nossas escolhas, por isso que existe a jornada, por isso que a jornada 365 é prova disso, do que eu já tenho visto, do que eu já tenho acompanhado, até a minha própria família é inspiração pra isso, por incrível que pareça, por conta de pensamentos errados que eles têm, objetos errados, escolhas erradas que eles tomam, e já me incomodam, e eu quero expor isso, não expor a minha família, mas expor as situações erradas que eu considero pra mim, incorretas, que eu não considero coisas legais, e a gente tem que passar isso adiante pra que outros não passem, a experiência que eu passei, e as vezes até que eles passaram, eu passo dela adiante, porque são informações que vão ajudar vocês, e tudo que nós conversamos, não só fica entre a gente, fica entre todo mundo que acompanha o canal, isso que é importante, vocês darem aquele like, se inscreverem, apertar aquele sininho, porque isso daí vai tornar o vídeo relevante pra vocês, e vai ajudar muito vocês, as informações que a gente passa, podem ser fúteis, ou até mesmo sutis, ou sem vídeos curtos, e sem edição, obviamente, mas é necessário, eu passar verdades, e passar aquilo que deve ser prestado, aquilo que presta, mas não aquilo que, não só aquilo que penso, mas sim aquilo que é verdade, que eu considero pra mim verdade, pra vocês pode não ser, mas são pontos de vista que vão definir a nossa jornada, e vão definir a jornada 365, beleza? Então é isso, pare, pense, reflita, beleza? Até lá, forte abraço, tchau!